Olá pessoal, tudo certo? Hoje a série voltando aos treinos, eu vou apresentar para vocês a forma inicial dos meus treinamentos, na verdade vai ser uma caminhada, bem leve até inclusive, com o uso do colete no primeiro momento, aquele colete lombar, aquele cinta lombar, que eu já apresentei um pouco em vídeo-aulas anteriores, vou apresentar maiores detalhes nas caminhadas depois, mas hoje a ideia é mostrar como eu vou fazer o controle disso, então nós vamos ver aí formas de controle, como o intuito da série é ser informativo, eu vou trazer exatamente as formas de controle que eu tenho feito, tenho observado e a principal forma de controle também, na verdade nós vamos ver que são três que eu vou utilizar, tendo um controle como principal, ok? Então depois da vinheta eu vou apresentar para vocês como que eu fiz e venho fazendo, e estou fazendo, essas caminhadas e controlando a intensidade dessas caminhadas. Bem, como eu falei anteriormente a vinheta, nós vamos hoje verificar, como se encontra aqui abaixo, o controle da carga nas atividades aeróbias e a atividade aeróbia que eu venho fazendo, duas, três sessões até o momento, é uma atividade aeróbia de caminhada. Bom, independente de ser de caminhada ou uma corrida a 20 km por hora para correr uma maratona como um atleta de elite, independentemente da intensidade, portanto, nós devemos ter um controle sobre essa intensidade. Então aqui eu apresento o controle, qual é o percentual de esforço que eu estou fazendo nas minhas caminhadas, né? E esse percentual de esforço estaria dentro de um adequado a partir da lesão que eu tive, da retomada dos treinamentos a partir dessa lesão, lembrando que ainda sinto dor na região e tenho ainda limitações de movimento na região. Mas conversando com o médico traumatologista que me trata, chegamos a um comum acordo que caminhadas seriam possíveis de serem executadas agora, claro que com um extremo cuidado na região que sensibiliza a dor, como eu já mostrei em videoaulas anteriores dessa série, a lesão que eu tive em L3, L4 do processo transverso. Beleza, então qual seria a intensidade e principalmente como controlar a intensidade? Aqui nós já temos o controle por batimento por minuto e isso já nos leva a raciocinar um controle pelo valor da frequência cardíaca. E é isso que eu vou apresentar para vocês. Então, num primeiro momento, eu fiz um controle, estou fazendo esse controle cardíaco do esforço. Bom, para a gente começar a entender isso, nós vamos botar um gráfico no sistema cartesiano, então, portanto, o eixo Y e o eixo X e vamos expor duas variáveis atreladas a esses dois eixos. Então, nós temos no eixo vertical, no eixo Y, a frequência cardíaca em unidades de medida em batimentos por minuto e no eixo horizontal, no eixo X, o tempo da minha atividade aeróbica, caminhada, em minutos. Esse é o primeiro momento para a gente começar a entender, então, esse critério de controle cardíaco, lembrando que eu tenho também outros dois critérios de controle da intensidade do esforço da caminhada. Muito bem, para fazer o controle via critério cardíaco, via frequência cardíaca, nós necessitamos da frequência cardíaca mínima e aí a frequência cardíaca de repouso será a nossa estimativa mais precisa da nossa frequência cardíaca mínima. Bom, para nós obtermos essa frequência cardíaca de repouso, o indivíduo tem que ficar deitado ou sentado por aproximadamente cinco minutos, monitorando com o cardiofrequencímetro, e aqui é a imagem que eu trago e apresento. Esse cardiofrequencímetro é o mais simples que tem na marca polar, é, inclusive, o que eu uso, vocês vão perceber quando eu mostrar isso nas atividades aeróbicas, é o cardiofrequencímetro mais simples que tem no mercado, mas ele já se presta para as atividades que eu necessito. O tempo da atividade, eu tenho como registrar isso, o tempo da atividade nesse cardiofrequencímetro, ele começa o registro quando inicia o monitoramento cardíaco, no momento que eu começo o monitoramento cardíaco, ele começa a monitorar o tempo da atividade a partir dali. Ele também é programável em uma zona-alvo, eu posso programar uma zona-alvo da atividade aeróbica, que é o que eu vou mostrar na videoaula de hoje. Eu não uso essa programação, mas é possível de fazer isso no cardiofrequencímetro e o valor cardíaco, obviamente, que é o que nos interessa, aqui 136 batimentos por minuto, por exemplo. Então, esse é o interesse do uso do cardiofrequencímetro. Muito bem, então a frequência cardíaca de repouso, que é a nossa melhor estimativa da frequência cardíaca mínima, ela é obtida, de novo, com o indivíduo sentado, deitado, 5 minutos em extremo repouso, nem se fala durante esse repouso, se procura não se falar, e se verifica qual o menor valor cardíaco registrado nesse momento, e o menor valor cardíaco registrado ao longo desses 5 minutos é considerado frequência cardíaca mínima, a melhor estimativa disso. No meu caso, eu fiz exatamente isso e o meu valor atual, nas minhas condições atuais, é de 58 batimentos por minuto. Obviamente, o condicionamento físico aeróbico, ele tem uma repercussão sobre essa frequência cardíaca de repouso, ele faz baixar essa frequência cardíaca de repouso. Tanto é verdade que atletas de elite, de alto nível de condicionamento aeróbico, apresentam frequências cardíacas de repouso bem mais baixas da que eu estou apresentando atualmente. Então, se tem aí Lance Armstrong, por exemplo, apresentando frequências cardíacas de repouso abaixo de 40 batimentos por minuto. Aquele ciclista que foi vencedor do Tour de France por várias vezes, se não me engano, por 8 vezes e depois, um tempo depois, foi pego com DOP, com uso de DOP. Mas, independentemente disso, mostra que ele e outros atletas de elite, de provas de endurance, tem uma repercussão da frequência cardíaca de repouso menor, quanto maior é o seu condicionamento aeróbico cardiovascular. Ao melhorar meu condicionamento aeróbico cardiovascular, eu imagino que um pouco mais baixo que isso venha a se tornar minha frequência cardíaca de repouso, principalmente pelo aumento da estimulação do sistema nervoso parasimpático, sistema nervoso autônomo no ramo parasimpático. Há um aumento dessa estimulação e isso faz, então, a diminuição dos estímulos, a diminuição do nodo sinatrial, que é onde há o estímulo para o coração. Eu não vou entrar em muitos detalhes com isso, o treino de foco, nós no treino de foco já gravamos vários vídeos sobre isso, basta você fazer uma pequena pesquisa no treino de foco que vai encontrar. Seguindo aqui, então, para fazer o cálculo da intensidade via critério cardíaco, eu preciso agora de uma estimativa, a melhor possível, da frequência cardíaca máxima. Por que não a frequência cardíaca máxima real? Para isso, eu necessitaria fazer um teste máximo de esforço aeróbico. Nas atuais condições, obviamente, é impossível eu fazer esse teste em função da lesão que sofri. Então, faça uma estimativa. E nessa estimativa, o meu valor foi estimado em 180 batimentos por minuto. Aí vocês podem estar se perguntando, mas como é feito essa estimativa? Nós recorremos a equações. Então, nós temos aqui equações preditivas da frequência cardíaca teórica máxima, que eu apresento várias equações e eu vou fazer alguns cálculos só para representar isso aqui para vocês. Então, vamos imaginar que eu tenho usado essa equação do branco, 2004, que é para corredores fundistas. A equação determina que a frequência cardíaca teórica máxima do indivíduo é 205 menos a sua idade multiplicada por 0,7. Então, se pega a idade, multiplica-se por 0,7, o valor obtido diminui-se de 205 se obtém a frequência cardíaca teórica máxima em batimentos por minuto. Foi o que eu fiz. Eu tenho 45 anos, então, multipliquei os 45 por 0,7, obtive 31,5, diminui por 205. Então, teoricamente, a minha frequência cardíaca máxima, por essa equação de estimativa, é 173,5. Bom, eu também fiz para a famosa 220 menos a idade, predita aí, ou dita a equação de Carvonen. Fiz o mesmo cálculo e estimou, percebam bem, o valor já diferente. 173 foi para 175. Também estimei pela equação de Calvert. 201 menos a idade multiplicada por 0,6. Percebam que a frequência cardíaca teórica máxima agora aqui estimada foi 178. Percebam que 173, 175, 178. E ainda fiz uma última estimativa, segundo a equação de Schiffeld, de 198 menos a idade multiplicada por 0,41. Percebam sempre que a variável critério aqui na estimativa é a faixa etária, a idade do indivíduo. E aqui a estimativa foi de 179,5 batimentos por minuto. Bem, arredondando isso, eu arredondei a 180 batimentos por minuto. E por que que eu fiz o arredondamento dessa forma? Considerando o meu histórico de treinabilidade, considerando os valores máximos que eu já obtive de frequência cardíaca máxima em testes máximos, então frequência cardíaca máxima real em testes máximos que eu fiz em anos anteriores. E considerando todo o lastro fisiológico que eu apresento nos anos de treinamento, embora não um treinamento, diria, profissional, mas um treinamento amador e contínuo por algum tempo, um treinamento razoavelmente intenso, eu achei interessante das quatro estimativas arredondar a estimativa maior de 180. Então percebam bem que nós usamos o recurso científico das estimativas via equações, mas também usamos um bom senso prático do treinamento baseado em histórico do nosso potencial cliente. Vamos dizer assim, imaginamos que eu seja um potencial cliente de personal trainer de vocês. Então, nesse momento, o que vocês deveriam fazer? Vocês deveriam fazer exatamente isso que eu fiz comigo. Faço uma estimativa, usei quatro parâmetros estimativos, quatro equações, e a partir disso eu faço uma leitura baseada no meu conhecimento do meu cliente, no histórico de treinamento dele, em avaliações anteriores que ele fez, e faço aquela melhor estimativa que eu julgo ser. Então a melhor estimativa, nesse caso, eu considerei 180 batimentos por minuto como frequência cardíaca máxima teórica. E aqui está ela. Muito bem, a partir disso, eu fazendo uma diminuição entre o meu máximo e o meu mínimo, ou seja, o máximo que eu consigo teoricamente obter de frequência cardíaca, diminuindo do teórico mínimo, os valores máximos e mínimos, eu tenho uma zona de trabalho da minha frequência cardíaca de 122 batimentos por minuto de frequência cardíaca. Ou seja, isso é o meu delta. A variação da minha frequência cardíaca partindo do mínimo valor e obtendo o máximo valor, significa dizer que a minha frequência cardíaca vai subir 122 batimentos, ou seja, dos 158 mais 122, eu obtenho o máximo 188. Portanto, essa é a variação máxima do meu delta, a variação máxima da minha frequência cardíaca. A partir disso, nós calculamos a zona alfa. Então, para um esforço, por exemplo, de 45% do meu máximo, a minha frequência cardíaca correspondente é 112,9 batimentos por minuto, e isso é calculado a partir desse delta que nós acabamos de encontrar, de 122 batimentos por minuto. Você pode estar se perguntando agora, pode estar se perguntando, como é feito esse cálculo? Bom, no treino em foco nós já apresentamos esse cálculo. Se vocês forem no nosso canal no YouTube ou procurarem no nosso site, vocês encontrarão com o título Como Calcular a Zona Alvo de Treinamento Aeróbico. Aqui eu fiz um print diretamente do YouTube e aqui tem o link, se quiserem mais rapidamente encontrar. Esse vídeo é um vídeo, vocês percebam, de 31 minutos e 58 segundos, praticamente 32 minutos, onde eu apresento detalhadamente os cálculos de zona alfa. Então, eu não vou repetir isso aqui, está aí para vocês procurarem os cálculos e identificarem. Mas a partir desses cálculos que tem como base e referência o delta de 122, no meu caso em particular, para a minha faixa etária e para as minhas condições atuais, nós podemos calcular 50%, calcular 55%, percebo que eu estou aumentando de 5 em 5, 5%, de 5 em 5%, e os valores correspondentes de frequência cardíaca para cada nível de esforço. Então, eu tenho 60%, 65%, posso calcular 70%, 75%, 80% e 85%. Percebam que, obviamente, os valores de frequência cardíaca vão se elevando e representando sempre percentuais de esforço. Imaginemos agora que o trabalho que eu vou executar, eu procure buscar uma zona alvo, percebam bem, uma zona alvo na qual eu vou trabalhar ou pretensamente, faço a pretensão de treinar entre 50% a 65%, a zona do fat max, a zona do melhor consumo de gordura. Como agora, eu estou me recuperando uma lesão, ainda sinto dores na região, pequenas, mas dores na região da lesão. Ainda tenho limitações no movimento, o mais interessante é trabalhar com patamares de intensidade baixo. E justamente em patamares de intensidade mais baixa é que se considera também a zona do fat max. Isso eu explico no treino em foco em vários outros vídeos, basta você procurar no nosso site, joga lá, zona de consumo aeróbico, lipolítica. Aqui eu trago uma informação também e um link para você sobre as alterações fisiológicas no cálculo dessa zona alvo, que abordam todo esse conhecimento fisiológico. Então, nós temos no treino em foco várias informações. Cabe você em nosso site, treinemfoco.com.br, e fazer uma pesquisa lá na nossa lupa de pesquisa. Mas, imaginamos então, e eu imaginei realmente isso, trabalhando entre 50% e 65%, eu teria condições de treinar razoavelmente bem, fazer um trabalho aeróbico contínuo, tendo como critério o esforço cardíaco e um esforço leve e moderado, e que se caracteriza como uma zona de bom, ótimo consumo de gordura. Embora a intensidade baixa, o consumo energético que está ocorrendo naqueles minutos de atividade aeróbica, ele tem uma propensão maior dos ácidos graxos da gordura. Essa é a teoria fisiológica que eu abordo nos treinamentos práticos que venho executando. Então, esse é o cálculo da zona-alvo, a lógica dos critérios de esforço cardíaco que eu utilizei, alguns links aqui de como fazer o cálculo, mas o cálculo, como eu disse, nós temos uma outra videoaula gravada sobre isso. Bom, muito bem. A partir disso, eu tive também um segundo critério de controle do meu esforço, que é o critério subjetivo do esforço. As tabelas de Gantt-Borg, que muitos de vocês já devem conhecer, e aqui eu trouxe uma das tabelas, a mais clássica, aonde, por números, nós temos a percepção do executante do esforço que ele estava fazendo. Então, isso foi um critério também. Além do critério cardíaco e o monitoramento no momento cardíaco, verificando como é que estava a minha resposta cardíaca, eu venho usando isso, vocês vão ver nos vídeos futuros isso, eu também tenho o critério perceptivo desse esforço. E eu procuro manter o meu esforço entre relativamente fácil e ligeiramente cansativo. Isso depende e, às vezes, pode entrar também em fácil. Então, esses três níveis aqui são os níveis atuais que eu venho trabalhando. Fácil, relativamente fácil e ligeiramente cansativo. Dependendo do dia, do momento e dos minutos da caminhada, eu posso entrar em ligeiramente cansativo, ou relativamente fácil ou fácil. Mas qual é o critério para se usar um desses três? Na verdade, o meu critério atual e principal dos três é o critério subjetivo de dor. Como eu disse para vocês, eu ainda tenho a dor na região, ainda apresento a dor na região e limitações de movimentação. Quando eu vou caminhar, ainda tenho a sensação de dor, ainda existe alguma dor residual naquela região. Muito leve, é verdade, mas ela ainda existe. Então, o meu critério maior é não aumentar essa dor durante a caminhada. Esse é o critério atual e um critério, inclusive, discutido, e diria que bastante discutido com o traumatologista que faz o meu tratamento. Então, em cima desse principal critério, o critério subjetivo de dor, eu identifiquei que a percepção subjetiva minha do esforço para não elevar essa dor, essa sensação de dor durante a caminhada, em alguns momentos é uma sensação de esforço fácil, em outros momentos é relativamente fácil, e em alguns momentos poucos. É verdade, é ligeiramente cansativo. Mas, normalmente, quando eu mantenho uma caminhada em ligeiramente cansativo, não é cansativo, gente, é ligeiramente cansativo, eu começo a sentir uma sensação maior dessa dor, começo a perceber um pouco maior essa dor, e eu volto a baixar a intensidade da caminhada para que eu passe a não sentir mais essa sensação de dor aumentada, como eu sinto em alguns momentos em ligeiramente cansativo. E aí, ao baixar a intensidade da caminhada, ela passa a ter, na minha percepção do esforço, como relativamente fácil, em alguns casos até fácil. Obviamente, os valores cardíacos, vocês vão ver nos vídeos futuros, os valores cardíacos ficam bem baixos nessas condições, bem baixos mesmo. Então, vocês vão ver depois nos vídeos, nas minhas atividades práticas, na próxima videoaula eu já vou mostrar isso para vocês, vai ficar mais fácil de entender. Eu quero hoje que vocês entendam bem que isso poderia ser um critério para ser utilizado em um cliente de vocês ao estar iniciando, por exemplo, um treinamento. E pós-lesão, como é bem o meu caso, então imaginamos que eu venha a ser um cliente de vocês pós-trauma, pós-lesão. Então, esse seria um critério interessante, o critério de dor, porque a dor aumentada nessa região significa que realmente está tensionando a musculatura de uma forma mais significativa, e essa consolidação óssea que deve existir dos processos transversos talvez não esteja ocorrendo. E aí, você está fazendo um treinamento, visando a manutenção do peso, evitando que o indivíduo ganhe um peso elevado, voltando ele ao treinamento, mas infringindo e aumentando o risco dessa lesão até ser agravada, já que ela está em processo ainda de consolidação, no caso aqui, de duas fraturas ósseas. Então, esse é um critério. O critério da dor é o principal, observa-se o critério subjetivo do esforço e observa-se aí o critério cardíaco, a quanto chega a frequência cardíaca. Então, na verdade, é um monitoramento cardíaco, ele não chega a ser um critério, apenas para ver em que percentuais a frequência cardíaca oscila, quando, e também em que valores subjetivos eu apresento, quando o meu critério principal de dor monitora a minha intensidade da caminhada, mais leve ou mais rápido, dependendo aí da sensação de dor. Bom, a partir disso, eu faço, então, caminhadas contínuas, e nessas caminhadas contínuas, vamos imaginar, e isso mais ou menos ocorre mais ou menos nesses parâmetros, o primeiro momento a 2,5 minutos de caminhada, a 100 batimentos por minuto, aproximadamente, fazendo um aquecimento, uma preparação, um esforço, mais 2,5 minutos, fechando aí 5 minutos, portanto, de caminhada inicial, e agora 2,5 minutos de, 2 minutos e meio, a 120 batimentos por minuto. Percebam que a 120 batimentos por minuto, ocorrendo essa evolução durante o aquecimento, a preparação e esforço, eu já entraria dentro da zona-alvo calculada anteriormente. Essa zona-alvo, lembrem que de 50% a 65%, ela oscila entre 119% a 137%. Então, nesse patamar, eu já entro nessa zona-alvo do Fatmax, zona lipolítica, de propensão de maior consumo de lipídios, de gordura, durante o consumo energético daqueles minutos de caminhada. Mas aí a ideia é tentar buscar um aumento ainda desse esforço, ainda 140 batimentos, por exemplo, e a ideia é, se possível, aí vamos ver se a dor me permite, é isso que eu quero mostrar nos próximos vídeos, obter valores de frequência cardíaca em torno de 135 batimentos. Por quê? Porque a zona-alvo máxima, 65%, seria um batimento cardíaco de 137 batimentos por minuto. Se eu obtiver e conseguir manter uma média oscilando em torno de 135, eu estaria dentro da zona ideal de trabalho, inicial, tendo um critério interessante para o consumo de gordura e mantendo uma segurança do exercício para alguém que está voltando aos treinamentos, ainda com algumas dores de lesão, mas liberado pelo médico para que faça essas caminhadas, claro que com bastante critério. E é esses os critérios que nós estamos usando. Eu estou usando em mim, e estou tentando trazer um exemplo de como vocês poderiam usar esses critérios também, claro que aplicando a individualidade biológica ao cliente de vocês, mas com um potencial cliente que esteja em condições similares às minhas. Muito bem, a partir disso, a volta calma, um minuto a 120, baixando a intensidade da caminhada, e mais um minuto a 80, com uma caminhada bastante leve. Ao final, vamos imaginar que nós teríamos aqui 30 minutos totais de atividade aeróbia contínua, aonde 18 minutos nós ficamos numa intensidade oscilando em torno de 135 batimentos, uma intensidade relativamente elevada dentro da zona alvo, dentro da zona alvo de 50% a 65%, e tivemos um monitoramento cardíaco através disso, um monitoramento perceptivo do esforço, e um critério, que é o critério subjetivo da dor, como critério principal para identificar qual a melhor velocidade de caminhada, qual a melhor intensidade dessa caminhada. monitora-se a frequência cardíaca, registra-se esses valores de frequência cardíaca para avaliar a sessão de treino a sessão de treino de forma evolutiva, como o nosso cliente, ou como o João Moura está evoluindo nesse trabalho, e registra-se também a percepção obtida para aquele deslocamento. e também o tempo de deslocamento. Então, nós temos um monitoramento das cargas progressivas através desses dados que eu estou apresentando agora aqui para vocês. Então, isso é importante, monitorar e ter esses registros feitos para poder ver a evolução. Isso eu vou fazer, vou apresentar para vocês futuramente. Tá ok? Bom, frente a isso que eu apresentei, eu encerro a videoaula de hoje, que eu queria justamente apresentar esse critério aí da intensidade aeróbica, não é sair caminhando de qualquer forma, existem critérios para fazer essa caminhada em termos de intensidade, o critério principal é a dor, como eu disse. E nos próximos vídeos vou dar continuidade, apresentando a atividade prática e depois uma planilha com essas cargas de treinamento que eu apresentei em algumas atividades. Tá ok? Então, muito obrigado pela atenção de hoje. Se gostou do vídeo, curta, compartilhe, ajude a disseminar o conhecimento. Tem muitos indivíduos que acompanham o Treino em Foco, seguidores do Treino em Foco, que ajudam muito nessa questão de compartilhar e ajudam muito a disseminar esse tipo de conhecimento. Tá ok? Muito obrigado, um grande abraço, até o próximo vídeo. Nessa série vai ser bem interessante. A ideia, nesse período inicial, é acompanhar a minha volta aos treinos. Eu não sei se todos os seguidores, o pessoal que acompanha o Treino em Foco sabe, mas eu sofri uma lesão recentemente, há um mês e... praticamente um mês e meio atrás, onde eu tive fratura de dois processos transversais das minhas vértebras, L3 e L4. Vamos ver, o que eu estou fazendo? Vamos ver.